Até o fim do ano, 60 cidades de vários estados vão ganhar equipamentos para uma nova forma de diagnóstico da tuberculose. Segundo o Ministério da Saúde, a tecnologia é mais rápida e precisa. Em 2012, foram mais de 70 mil novos casos da doença no país. O diagnóstico podia levar mais de 24 horas, mas a partir do próximo semestre, a tuberculose vai ser identificada em apenas duas horas. É muito importante, porque você vai dar um diagnóstico imediato, porque às vezes o paciente dá a chance só uma vez. Ele vem ali. Se você perdeu a chance de dar o diagnóstico, pode ser que possa perdê-lo. O Brasil é considerado um país de concentração endêmica da doença, ou seja, o número de casos é preocupante. O país ocupa o 11º lugar no ranking da ocorrência da tuberculose. Esse mal atinge pessoas que, na maioria das vezes, por diversas razões, tiveram problemas no sistema imunológico. Principalmente no sistema prisional, na população em situação de rua, nas pessoas vivendo com HIV e na população indígena, tenham, a cada ano que passa, contribuído com um número maior de casos notificados. Mas a ocorrência da doença no país vem caindo. Em 2012, o Brasil registrou mais de 70 mil casos, quase 10% menos do que em 2002. A taxa de mortes é de 2,4 por cada 100 mil habitantes. Na tentativa de baixar esses números, os equipamentos para o novo método diagnóstico vão ser distribuídos para 60 cidades, que concentram mais de 60% dos casos. Todas as capitais brasileiras, porque nelas nós temos uma concentração de casos, nós temos todos os municípios que são sede de presídio, e nós temos aqueles municípios que, por determinada característica, municípios de São Paulo, que tem uma grande concentração de serviços de saúde, se justifica colocar esse teste, porque além de oferecer à própria população, ele também irradia para outros municípios.